São muitas atitudes, muitos comportamentos errados que vão alimentando os comportamentos errados do outro. É importante os casais entenderem isso. Quando você quer mudar o parceiro, você acha que você cobrando, atacando, apontando os erros, ele vai mudar. Na verdade, a sua atitude também é um erro. A sua forma de falar, suas acusações, suas cobranças também são erradas. Então os erros de um vão alimentando os erros do outro. Então vocês só vão acumulando erros sobre erro. Chega o momento que a coisa toda estoura, ninguém aguenta e fala, eu vou embora dessa relação. Porque não está se resolvendo nada. Está tentando se consertar erros com outros erros. E não é assim que se conserta nada. E aí você tem que parar, se você está nessa situação, você tem que parar. Parar de atacar, parar de ficar ameaçando, parar de ficar julgando. Você tem que parar, você tem que parar. Nós falamos até no livro que tem que levantar a bandeirinha branca, né? De paz, vamos parar de brigar. Para ter tempo de trabalhar em si, que foi o que você entendeu. Você entendeu que para ter o marido que você queria, você tinha que trabalhar em você primeiro. Vencer a sua ansiedade, entre outras coisas. Exatamente. Legenda Adriana Zanotto